pessoal olha esse vídeo aí olha que esse marido esse monstro faz com a mulher dele que tá ajudando ele olha lá ela vai lá servir os clientes presta bem atenção pessoal nesse vídeo vocês vão ver o desfecho dessa história fica até o final olha ela trabalhando toda oprimida para ajudar o marido dela tá e a maneira que ele trata ela como se não bastasse lá a agressão psicológica ainda também física né olha a coitada trabalha quieta oprimida né esse monstro aí se achando o tempo inteiro né ela se vê que ela pega ali um papel pessoal olha lá eu acho que ela já não suporta mais o que ela tá com certeza é alguma coisa que ela escreveu naquele papel olha ela chegando aí pessoal toda quieta toda oprimida porque eu acredito que ela não pode nem sequer falar o cliente você vê que ela colocou lá uma garrafa um papel lá um dos clientes olhou olha lá a menina passando para outra olha lá mostrando com o rapaz o rapaz o rapaz nesse momento olha lá ele pega fica se exalta entende e ela volta né e ele chega como se tivesse torturando ela olha lá judiando dela psicologicamente é meu Deus do céu para que fazer isso né mulher dele tá ali trabalhando com ele é um pingo de respeito de amor né ele poderia ter por ela que tá ali junto ajudando ele né e você vê que ele tem um pingo de consideração né ela o tempo inteiro chorando ela volta de novo aos clientes ela o rapaz quer levantar para ir tomar satisfação ou saber de alguma coisa parece coisa assim se presta atenção de repente a moça faz com que ele se sente e olha lá parece que acionou alguém no telefone não sei e ela chega lá para perguntar se quer alguma coisa tá tudo bem ou se eles leram acredito né o bilhete que até o rapaz ali fala alguma coisa para ela gente não e ela retorna você vê que ela retorna nesse que ela retorna eles estão olhando lá e chega nesse momento a viatura aí um policial você vê que ele pega levanta e entrega o papel do pedido de de ajuda para a menina você vê que o policial vai direto pessoal olha lá para a cozinha que ele sinaliza onde é e agora eu te fecho disso aí agora olha o que que ele vai fazer olha só como essa coitadinha era tratada pessoal por esse monstro por esse indivíduo entende que ele tem um pingo de de educação de empatia de amor mas aí ó até que enfim graças a deus tá acabou ele foi preso tá ela foi liberta desse monstro não vai precisar mais ficar passando por isso ela o pessoal tudo aplaudindo a prisão dele né parabéns aos policiais né e ela vai toda querida abraçar e agradecer aos demais né que eu agradeço que ajudaram olha pessoal foi foi complicado isso aí mas comenta e compartilha aí o que vocês acharam desse vídeo